Música Boa noite galera, finalizando aqui o jogo né, do que o Vitória começou muito bem e terminou muito mal e aí voltamos àquele quesito, na minha visão, hoje foi a melhor partida do Vitória, melhor primeiro tempo do Vitória melhor volta do intervalo do Vitória, só que no momento em que o Mancini teve que fazer as mudanças ele colocou em campo o José Welleson, voltando àquele mesmo esquema em que o lateral não apoia desde o ano passado, que ele já usa o José Welleson na direita e mais uma vez o Vitória terminou perdendo forças mexeu também na ponta direita, na ponta esquerda, perdão, em que tirou o Dagoberto e colocou o jogador Vander, e aí fez uma outra mudança aí, que eu nem me recordo direito ele colocou o Vander em lugar do Amaral, o Alípio em lugar do Amaral fez essas três mudanças, e aí voltamos àquele quesito quando o time muda, Deus nos acuda, e foi o que aconteceu né já o São Paulo não, o São Paulo começou muito mal o Vitória não deixou o São Paulo jogar no primeiro tempo e no segundo tempo, aí o treinador Bausa, esperto, começou a colocar o que tem de melhor em campo colocou o Michel Bastos, o São Paulo cresceu muito, ofensivamente e ele colocou o Ganso pra dar qualidade no passe e aí o São Paulo foi outro, envolveu o Vitória e terminou fazendo aí 2x0 com gols do Centurion numa falha na minha visão ali do José Welleson né que era aquele que deveria estar marcando o cruzamento deixou o jogador cruzar, cruzou, Centurion terminou fazendo o primeiro Centurion não, Caleri fez o primeiro e no segundo gol, um outro vacilo aí numa cobrança de escanteio, mais um né porque nos últimos 4 jogos o Vitória tomou gol de escanteio que foi contra o Botafogo o Flamengo o Atlético Mineiro enfim, o Vitória vem sofrendo gols de escanteio então é uma coisa do Mancini corrigir disso aí do jogo, é a minha visão, claro é a minha modesta opinião cada um tem que ter a sua opinião é óbvio mas isso aí foi do que eu enxerguei da partida melhor no jogo na minha visão gostei muito do zagueiro Vitor Ramos apesar de ele estar na marcação do Caleri e o Caleri marcou o gol mas ele desarmou e desarmou legal várias jogadas na minha visão eu gostei muito do Vitor Ramos no jogo de hoje pior pior é o Marinho o Marinho mais uma vez individualista depois que disseram o Marinho que ele tinha a proposta do Corinthians que seu empresário chegou a vir a Salvador e tudo mais o Marinho esqueceu de jogar bola e quer resolver sozinho e acho que futebol não se resolve sozinho tanto o Marinho quanto Amaral Diego Renan também muito abaixo o Diego Renan que era um jogador regular desde o ano passado nesse ano não já vem um jogador já cansando muito no segundo tempo é um jogador que vem jogando quase todas as partidas só fica de fora quando é suspenso não tem lesão e é um jogador que sempre mantém a regularidade só que a regularidade agora tá ficando na sua parte defensiva ofensivamente o Diego Renan não sobe pra fazer um cruzamento sequer então o Vitória precisa com urgência a contratação de alguns laterais seja dois esquerdos seja um esquerdo e um direito seja dois direitos e dois esquerdos o que precisa é de laterais com urgência porque você olha pro banco você não tem um lateral hoje você só tinha o Euler colocaria o Euler na esquerda e passaria o Diego Renan pra direita era uma alternativa ele preferiu colocar o José Welleson e aí chamou o São Paulo pra si e o Vitória terminou sofrendo dois gols é isso aí que eu vi do jogo o melhor da partida eu achei o Vitor Ramos e o pior o Marinho Amaral e Diego Renan quem jogar pra cima aí o que cair é merecido aí como o pior do jogo um forte abraço a todos boa noite e no domingo tem Vitória e Chapecoense 11 horas da manhã no Barradão lembrando que o William Farias tomou o terceiro cartão amarelo tá suspenso pra essa partida e Vitória deve contar com a volta aí do volante Marcelo que deve fazer dupla com o Amaral no setor de meio campo um forte abraço a todos boa noite Reinaldo Oliveira gostou? acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcast como este com o Amaral com o Amaral no setor de meio campo com o Amaral no setor de meio campo com o Amaral com o Amaral no setor de meio campo e aí com o Amaral no setor de meio campo e aí com o Amaral